Se tu aguenta, tenta, me segura que eu vou da queda Porque parece idonia, querer viver o amor no meio da putaria Se tu aguenta, tenta, me segura que eu vou da queda Se tu aguenta, tenta, me segura que eu vou da queda Porque parece ironia, querer viver o amor no meio da putaria Ai, mas parece ironia, querer viver o amor no meio da putaria Se tu aguenta, tenta, tenta, me segura que eu vou da queda Ele sabe que eu sou pretinha e nojenta, além de ser muito esperta O rabo grande, o peito duro, a cada lisa de boneca Eu botando pra tu, tô ficando esperto e tô uma surra, vai, vai, vai Eu botando pra tu, tô ficando esperto e tô uma surra, vai, vai Pode falar comigo, amor, cê sabe que eu te quero Tem muito pra dizer, e, e, eu só fico aqui pensando e pensando E minha cabeça vai tão longe, vai tão longe, vai tão longe É tanto desejo, é tanta vontade, acho que eu não tenho coragem nem Nem de dizer, nem de olhar e nem de escrever o que eu tô sentindo E não, 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 não E ah, 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 ah E não, 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 não E ah, 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 ah E pulsa, 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 pulsa E bate, e pulsa, 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 pulsa E pulsa, 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 pulsa É, eu não consigo dizer que eu te amo